Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Lá combatentes do canal da guerra O ministro da defesa de Israel, Benigansi, disse ontem, quarta-feira A embaixadora do conselho de segurança da ONU Que o Irã está há 10 semanas, que dá aí 2 meses e meio De conseguir a quantidade de material radioativo suficiente Para fazer a sua bomba atômica Nós temos que lembrar que eles já tinham feito declarações Parecidas, lógico, com outra moldura temporal anos atrás E há quem diga que os documentos iranianos Que o Mossad conseguiu, né, por superfúgios aí em Teherã Foram decisivos para que o presidente Donald Trump Decidisse retirar os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã Que foi o que acabou gerando tudo esse embrole Só para explicar para vocês Existiu um acordo firmado no governo Obama O JCPOA Trocou o governo, entrou o Trump E em 2018 o Trump decidiu sair do JCPOA E aumentou as sanções contra o Irã O Irã ficou numa situação difícil Mas não desistiu do seu projeto E começou realmente a enriquecer material Para aquilo que pode ser projetos militares Muito bem, só que nesse meio tempo Entrou a China aí com acordos de petróleo com o Irã De mais de 400 bilhões de dólares Então essas sanções que davam lastro ao acordo Para o Irã, porque o acordo era assim O Irã, não, ele dá uma congelada no conjeto nuclear dele Não vai em direção a armas nucleares E o Ocidente daria ajuda econômica Não faria sanções, etc Mas com essa entrada da China No mercado iraniano Isso muda toda a dinâmica Hoje o Irã já não tem tanta necessidade De um acordo desse aí Porque ele tem um suporte econômico De 400 bilhões de dólares da China Bom gente, nesse ponto eu preciso abrir um parênteses aqui Que é o que está acontecendo no mundo E muita gente não percebeu Eu vejo umas pessoas falando Isso aí outro dia numa revista Ah não, porque se houver uma ruptura em tal país Porque vão parar os investimentos disso Investimentos daquilo Olha, pode até ser que pare Só que já não vai mudar mais as coisas Por quê? O que está acontecendo, gente? Antes as sanções tinham um poder muito grande Você até roubava um regime Foi o que aconteceu na África do Sul Aconteceu em outros países Aconteceu na Líbia também Uma série de coisas Hoje não dá mais Por quê? Porque não é um bloco só Antes existia só aquele bloco Euro-americano Dominando o mundo Isso foi do fim da União Soviética Até mais ou menos 2015 Hoje já não tem mais como Você sanciona um país Ele corre para um outro bloco Aconteceu na Belarus A Europa está sancionando A Rússia falou Não, eu caso aí Eu caso aí a dívida E eu vou sustentar O que o governo da Belarus está precisando No caso do Irã é a mesma coisa Estados Unidos e Europa Impuseram sanções O Irã correu para a China As sanções perderam a eficácia Então muito cuidado Esse pessoal que acha Que por exemplo Pode não ter rupturas na América do Sul Porque o pessoal tem medo de sanções Porque pode acontecer uma ruptura por aqui E o pessoal correr para outros mercados Que é o que aconteceu no Irã Então a gente tem diversas perguntas A fazer sobre essa situação Primeiro Se para a Rússia Que está ali perto Interessa o Irã nuclear É pouco provável Por quê? Porque é um país muçulmano A Rússia tem problemas com muçulmanos Dentro das fronteiras dela Criaria uma situação de competição Em quase igualdade com os russos No Oriente Médio Não sei até que ponto é interessante Para a China É duvidoso Se é ou não é Porque a gente tem que lembrar Uma coisa muito importante Os iranianos vão se tornar Grandes fornecedores de petróleo Para os chineses Com a bomba Os iranianos teriam condições De proteger suas rotas de petróleo Através do Golfo Pérsico Ou do Oceano Índico Então Mas por outro lado Entraria instabilidade para a região Que a gente não sabe Se isso Provavelmente é do desagrado De Pequim Não é do interesse O grande problema do Irã Não é Israel Israel não tem condições De dobrar o Irã E se versa Nenhum país Nenhum dos dois tem condições De dobrar o outro Só que os Estados Unidos Embora não tenham condições De invadir e ocupar militarmente O Irã Seria um desastre Eles tem condições De causar muitos problemas Para o Irã Então provavelmente A estratégia iraniana A estratégia nuclear deles Vai no sentido De se defender Contra os Estados Unidos Então o que a gente tem aí Na verdade É um embrólio O novo governo iraniano Que está tomando posse Agora Pode endurecer Essas negociações O Ali Khamenei Que é quem efetivamente Dá as cartas Do Irã O grande poder moderador deles Já disse que não dá Para confiar Nos acordos Com o Ocidente Enfim A conclusão Que a gente chega É que o acordo Do Barack Obama Aquele que o Trump rejeitou Era o pior Que poderia existir Mas é um acordo Agora não existe acordo nenhum Bom gente Antes de encerrar Eu quero indicar Esse livro aqui Aposta inteira O acordo nuclear Entre Brasil e Turquia Vocês veem aqui O ex-presidente Lula Com o presidente Ahmadinejad No Irã Isso foi uma tentativa Que o Brasil teve Em mediar Um acordo Nuclear Do Irã E que depois Lógico Acabou sendo substituído Pelo acordo nuclear Do Barack Obama Esse mesmo Que o Trump rejeitou É interessantíssimo Esse livro Ele é mais importante Do que vocês pensam Porque quando aconteceu isso O PT e o Lula Começaram a chamar A atenção Do Estado Do Estado americano Negativamente Diga-se Passagem Nós tivemos Alguns desdobramentos Aqui no Brasil Que novo Chegou A T O Trainer